Em 12 de janeiro de 2021, a MachineGames, que pertence ao conglomerado da Bethesda e Zenimax, compradas ano passado pela Microsoft, publicou um teaser de um novo jogo da popular franquia Indiana Jones. Rapidamente, pessoas exibindo um grau não muito elevado de sapiência começaram a dizer que este futuro jogo poderia ser uma cópia de um Charter. Saudações, meus caros. Tudo bem com vocês? Eu sou o Gorem e este é um momento bem peculiar na indústria dos jogos. Como assim, Gorem? Você esperou pelo anúncio de um novo jogo de Indiana Jones? Ou por um Uncharted próprio do Xbox? E eu respondo, nenhum, muito menos o outro. Mas sim porque esta é a ocasião perfeita para demonstrar a real origem da franquia Uncharted, que muitos pensam que é fruto da criatividade do fantástico e inovador estúdio Naughty Dog. Já outros pensam que Uncharted é apenas uma cópia de Tomb Raider, mas seguramente digo que ambos estão equivocados. Mas qual é a razão disso? Muito simples. Há muitas pessoas que gostam da franquia Uncharted pelos seus visuais e pelas aventuras apresentadas nos títulos, e isso é perfeitamente normal. Porém, existem alguns fanboys dizendo que é uma franquia inovadora e que outros jogos a copiam, e falam isso não de quaisquer jogos ou franquias, mas justamente de franquias que, na realidade, foram a base das cópias que a Naughty Dog fez para desenvolver os seus jogos. Porém, isso procede mesmo? Vamos descobrir. Eu adianto que talvez este material pode vir a incomodar alguns desafortunados cognitivos que estão agora dizendo por aí a maluquice de que Indiana Jones pode se inspirar em Uncharted, sendo que, na realidade, este é o seu plagiador e até hoje não trouxe nada além do que Indiana Jones já fez em várias mídias, e, pasme, especialmente nos games. Isso soa estranho pra você? Vamos lá então. Do que se trata a franquia Indiana Jones? É uma série de filmes criada por ninguém menos que George Lucas, cujo personagem principal, de mesmo nome, era interpretado pelo ator Harrison Ford. Além dos filmes, alguns jogos foram criados baseados nesta franquia, e, junto com o clássico Alan Quartman, Indiana Jones é a principal referência da cultura pop quando se trata de temáticas que envolvem aventuras, exploração, caça a tesouros e relíquias, e coisas desse gênero. Agora, falando da principal obra inspirada em Indiana Jones nos jogos, temos Tomb Raider, franquia de videogames iniciada nos anos 90, mas que tem seus próprios elementos de identidade e sua personagem não é um mero clone de Jones. Diga-se de passagem, a Naughty Dog assume que se inspira em Tomb Raider para desenvolver Uncharted, assim como em Gears of War, no que diz respeito à parte do gameplay das armas de fogo. Mas espere que ainda tem mais. Uncharted não é apenas inspirado em Indiana Jones como temática, como Tomb Raider o é. Vai muito além disso. O personagem Nathan Drake, que de original não tem muita coisa, é uma cópia muito óbvia do personagem interpretado por Harrison Ford, que eu não me espantaria se esse tipo de plágio tivesse sido feito por Hideo Kojima, cuja maior obra nada mais é do que uma cópia do personagem Snake Plissken, interpretado por Kurt Russell no filme Fuga de Nova York. Se você olhar o Harrison Ford jovem como Indiana Jones e o colocar lado a lado com o Nathan Drake, o que você precisa para dizer que são personagens irmãos é mudar o jeito e a cor do cabelo de Drake ou apenas colocar um chapéu nele. Não só isso. As ambientações, a estética dos jogos e até mesmo o figurino é copiado. É certo que Drake não costuma ter na roupa inicial aquela jaqueta e, como já dito, o chapéu. Mas até aí, tudo bem. Se a gente considerar só os filmes de Indiana Jones, é normal termos esse tipo de plágio, quer dizer, inspiração. E isso é aceitável, afinal, temos vários casos de jogos que se inspiraram em filmes ou livros sem serem obras licenciadas, como, por exemplo, Need for Speed Underground em relação ao primeiro Velozes e Furiosos, ou diversos jogos de luta e seus personagens inspirados em Bruce Lee ou outras figuras do cinema, ou, outra vez, Metal Gear em relação ao filme Fuga de Nova York. Mas, o que complica muito para Uncharted é o fanboy dizer que Indiana Jones o imitará em forma de jogo, sendo que já saíram jogos dessa franquia antes de Uncharted existir. Mas, especialmente, em 2003, saiu o jogo multiplataforma, Indiana Jones e a Tumba do Imperador, cuja versão de Playstation 2 era tão inferior que as pessoas de então só consideravam a versão do Xbox original, mesmo que tivesse para PC também. Mas, como assim que foi que a Naughty Dog copiou desse jogo que já não teria copiado dos filmes e também de Tomb Raider? Lembra que falei de terem copiado a estética? Então, isso fica mais evidente ainda quando se trata deste jogo, nos diversos ambientes dele. Diferente de Tomb Raider, que tem mais foco em exploração, Indiana Jones tinha um foco um pouco maior em ação, não coincidentemente, Uncharted também. E, partindo para o gameplay, que é o que mais conta, esse Indiana Jones e a Tumba do Imperador, para sua época, tinha formas elaboradas de locomoção no cenário, como escalar, se esgueirar, entre outras coisas, embora Tomb Raider fosse bem mais avançado nisso. Uncharted, porém, copiou ambos nesse aspecto, mas chamou a atenção por ter usado elementos cinematográficos e cenários, caindo aos pedaços, muitas vezes, para passar a sensação de jogo vivo para o espectador, digo, para o jogador. Isso era um fator inovador, certo? Errado. Tomb Raider já tinha essas coisas e Indiana Jones também, mas, por Uncharted ter sido feito para um console mais poderoso, no caso, o PlayStation 3, e com maior orçamento, poderam fazer isso nele de forma mais impactante visualmente, embora um tanto mais linear, e para isso, utilizar ceninhas escriptadas foi a fórmula ideal. Mas, no que diz respeito ao gameplay crew, não muda muita coisa, e eu ainda diria que há boas doses de Assassin's Creed ali. Porém, até aqui, nada de muito extraordinário, mas quando você observa o sistema de combate de Indiana Jones, não tem como você não ver Uncharted ali. É algo tão descarado que parece até que a Naughty Dog pegou o código-fonte da LucasArts e apenas fez algumas melhorias nas animações, na cadência da ação e uns ajustes de câmera para deixar a experiência com áreas mais cinematográficas. Contudo, o mais novo, inevitavelmente, é clone do mais velho, e não há como negar isso. Basta observar a troca de socos, a maneira de pegar armas ou objetos do cenário para usar como armas, tais como garrafas e cadeiras, e também os agarrões com empurrões dos adversários contra a parede ou outros objetos, ou as mesas quebrando por você jogar os capangas em cima delas no meio da briga, a maneira como seu personagem ou os NPCs reagem ao impacto dos acertos dos golpes, e até mesmo o cover nos tiroteios. Tudo isso acontece em Indiana Jones e é copiado de cabo a rabo e aplicado em Uncharted. Aliás, se tinha algo que poderia ser chamado de inovador em Uncharted, seria justamente esse sistema de combate. É uma pena que... não foi a Naury Dog que criou nada disso. Esse estúdio, muito prestigiado e exageradamente elogiado pelo feito nesses jogos, no final, nada mais fez do que copiar e colar sem a menor vergonha. Não estou dizendo que eles não possuem competência. Aliás, competência técnica, em algum nível, eles possuem sim. Especialmente pelas contribuições do desenvolvimento de ferramentas para extrair recursos do PS3. Mas como estúdio criativo... Meu caro, tudo não passou de uma farsa. Como diriam alguns sites de games, era tudo mentira. Poderíamos comparar esse caso ao das bandas iniciantes de rock, que, para conseguir espaço no mercado, primeiro elas fazem cover de uma banda famosa, depois é que partem para o trabalho autoral. Poderíamos dizer que Uncharted seria o trabalho cover, e Last of Us seria o trabalho autoral, mesmo que no final das contas eles não sejam assim tão diferentes. Mas digamos que Last of Us está mais na direção dos jogos da Ubisoft, neste caso, em especial a franquia Splinter Cell. A propósito, qualquer semelhança do Joel de Last of Us com a primeira aparição de Sam Fisher no jogo Splinter Cell Conviction é mera coincidência. Agora, vamos voltar ao que foi dito no começo do vídeo, de que a Naughty Dog assume que Uncharted é inspirado em Tomb Raider e Gears of War. Mas como vocês puderam ver, ele nada mais é do que um plágio daquele jogo de Indiana Jones da geração 128-bits. Esse tipo de técnica, se é que podemos dizer assim, nada mais é do que uma distração para cobertar. Como assim? É simples. Para você não demonstrar para todo mundo que seu trabalho é uma cópia barata, por mais que esteja óbvio, você nega ou omite que se baseia em trabalho X, mas alega que se inspirou em trabalhos Y e Z, que são similares ou de mesmo gênero, mas estão longe de serem iguais, como é o caso do trabalho X em relação ao seu. Assim, você cria a ilusão de que há elementos próprios no seu trabalho pela discrepância com os que você declara como inspiração. Uma forma de exemplificar isso é a banda Grito Van Fleet, que imita Led Zeppelin até mesmo os trejeitos exóticos do vocalista. Mas nas entrevistas, quando perguntam a eles quais músicos os influenciaram, eles evitam a todo custo falar sobre Led Zeppelin e falam sobre outras bandas e artistas, para fazer parecer que sua fórmula de música e apresentação são originais, uma vez que apenas se inspirar em outros trabalhos diferentes não tira o seu mérito. Mas quando se copia integralmente, mudando apenas, digamos, a skin, então fica difícil respeitar a obra como sendo algo original. Da mesma forma, acontece com o Charted. Se o estúdio assumisse o que de fato fizeram, digamos que não tinha como fazer aquele marketing tão bacana para promover o PlayStation 3 na época. E jornalistas fanboys, mesmo sabendo que é um plágio, não falam sobre isso, pois não podem desmoralizar o estúdio que mais foi bajulado por eles nos últimos 12 anos. Tem muita gente que, por causa dessa rasgação de seda, acredita mesmo que a Naury Dog é um estúdio muito acima dos demais, quando, na verdade, você não nota seus jogos influenciando outras obras assim no mercado. Ninguém pode dizer que eles são referência à inteligência artificial. Eles não são. E eles também não são em física. Não são especialmente em mecânicas de gameplay, já que sua maior franquia, Uncharted, é um apanhado de ideias de Indiana Jones, Gears of War, Tomb Raider e até mesmo Halo, pelo seu sistema de regeneração. Poderíamos dizer, talvez, que o único lugar em que eles realmente possuem influência é no próprio quintal da Sony. Mas, mesmo assim, você pode notar mais originalidade nos estúdios Santa Mônica e Guerrilla Games, por exemplo. E agora você, que não conhecia esse jogo de Indiana Jones, descobre que tudo isso que falaram desse estúdio todos esses anos não passou de uma enorme fraude. E, para ficar mais bacana, você vê princesinhas do mar tentando emplacar a falácia de que este novo jogo de Indiana Jones seria um Uncharted de Xbox. E o Fedelho acredita que está provocando a ira dos fanboys caixistas falando isso, quando, na verdade, ele só está passando vergonha. Demonstrando que, apesar de estar na mídia, não sabe coisa alguma do mercado de jogos, desconhecendo completamente sua história. Aliás, preciso ser justo, existe sim um jogo que imita Uncharted, que é o jogo de celular chamado Unnirted. Este é, sim, uma legítima cópia de Uncharted. Porém, Uncharted é esse exato equivalente, só que para o Indiana Jones e a tumba do imperador. Mas que coisa, hein? Uma das franquias mais aclamadas pela mídia e no final era apenas uma cópia xing-ling como as de celular, porém mais chique. Tenho certeza de que, por isso, você não esperava. Essa é uma das maravilhas da retrocompatibilidade. Se você quiser averiguar tudo isso que eu falei e possui um Xbox One ou Series, você pode comprar esse Indiana Jones na loja da plataforma. Você também pode encontrar esse jogo na Steam, onde está até mais barato. Assim, você não precisa depender de influenciador para te enganar, já que pode conferir por conta própria. Mas depois de tudo isso, você ainda pode falar que Ah, mas eles só plagiaram em Uncharted. E o Crash Bandicoot? Não conta? Então, aqui temos um caso engraçado. Pegue a trilogia original do Crash. Mude a espécie do Crash. Digamos que agora ele é um gorila. Troque as maçãs por bananas e as caixas por barris. E, voilá, você tem Donkey Kong. Exatamente isso que você ouviu. Crash copia a trilogia Donkey Kong de Super Nintendo, da Nintendo, e foi desenvolvido pela Rare. Veja as características. Personagem peludo de cor marrom avermelhada que usa vestimentas humanas, cujos jogos começam em ambientes tropicais, com belas florestas e muitas áreas com água nas fases iniciais. E nas fases mais avançadas, encontramos lugares com elementos tecnológicos, como fábricas ou coisas do tipo, além de outros ambientes naturais, frios, submersos e quentes. O principal elemento interativo de Donkey Kong são os barris, que são de madeira. E em Crash, são as caixas, também de madeira. Em Donkey Kong, você derrota os inimigos pulando sobre eles ou girando e os acertando com giro. Em Crash, é a mesma coisa. Em Donkey Kong, você coleta bananas espalhadas pelo cenário, para que, ao coletar cada 100, você ganhe uma vida. E quando você coleta essas bananas, elas flutuam do cenário para o HUD, dando uma impressão de quebra da quarta parede. E olha só, com Crash, acontece a mesma coisa, só que com maçãs. Em Donkey Kong, existem algumas fases que têm passagens ocultas que levam a fases secretas. E em Crash, também. Em Donkey Kong, há animais que podem ser usados de montaria em determinadas fases. Em Crash, também. E se falarmos, então, em Crash Team Racing, aí a coisa fica feia. Mas vamos deixar este para lá. Eu não estou dizendo com isso que a franquia Crash é ruim. Muito pelo contrário. Eu gosto dessa franquia. E saliento que Crash 2 está no meu top 3 de jogos preferidos do primeiro PlayStation. Mas por mais que eu goste da franquia, eu jamais poderia negar essas cópias óbvias. Falando em Crash Bandicoot, vamos dar uma olhada aqui para descobrir de onde vem essa cena que a Naughty Dog usou tanto para fazer marketing de Uncharted 2. Opa! Parece que eles reciclam bastante as próprias ideias, hein? Isso é normal. O problema é que... Ops! Espera aí. Essa ideia não é exatamente deles. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Hum... Que coisa. Eu não me surpreenderia se a próxima IP da Naughty Dog viesse a ser um jogo sobre piratas com modo cooperativo. Vou repetir uma coisa que vai ser difícil para alguns escutarem. Mas a realidade é que não há trabalhos originais oriundos da Naughty Dog. E não há, de fato, tanta influência deles em se tratando de mecânicas de jogo sobre outros estúdios quanto a mídia quer que você acredite. Eles são muito bons em fazer jogo bonito e consistente, mas nunca inovador. A Naughty Dog, sem a LucasArts, sem a Epic, sem a Band, sem a Nintendo e a Eidos, bom, não seria muita coisa. Sabe qual é a forma de um jogo plágio ser tratado? Apenas como um bom jogo, se o for. Mas nunca como se fosse uma referência criativa. A exemplo disso, temos jogos como Fenix Immortal Rising, que é sim um plágio Zelda Breath of the Wild. Ou Horizon Chase, que é feito integralmente sob a estética e a fórmula do primeiro Top Gear de Super Nintendo. A diferença é que quem gosta desses jogos jamais endeusou esses estúdios ou disseram que eles é que são a fonte de influência. Ninguém por aí teria coragem de dizer que o próximo Zelda vai copiar o Fenix Immortal Rising. Todavia, o fanboy de Playstation tem esse tipo de coragem. Olha, uma coisa é ser fanboy de uma obra. Tudo bem. Agora, ser fanboy de uma cópia deslavada e acreditar que o produto original que todo mundo conhece não existe ou querer desmerecer este, aí, meu amigo, você tem problemas mentais. Ouso dizer que você tem sérios problemas de percepção e autoestima. Isso pra não dizer que você está completamente alienado. Mas o que se pode fazer? Se você é daqueles que não conhecia nada desse contexto e acreditou naquele influenciadorzinho fanboy leigo, talvez essa ocasião te dê a oportunidade de aguçar a sua curiosidade e procurar jogos antigos pra, quem sabe, descobrir a origem de algumas coisas. Afinal, não é disso que se trata Uncharted, Tomb Raider e Indiana Jones de caçar tesouros e aprender história? Fica aí a sugestão do Goring. Quanto ao mais, espero que sim que o próximo jogo de Indiana Jones seja bom e tão inovador quanto foi aquele de 2003 que inspirou tanto os estúdios da Sony. E se a Machine Games repetir a qualidade que eles empregaram em Wolfenstein 2, então, será outro que eu vou zerar com alegria e espero que você também. Então é isso, meus caros. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Caso você não seja inscrito, eu convido a se inscrever e peço que considere compartilhar esse vídeo com seus amigos e também clicar no gostei. Agradeço por ter assistido até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian